Bom dia, tudo bem? Tudo, tudo bem. Nome completo do senhor, qual que é? É Luiz Renato Blanchet. Tá, Luiz Renato, já nos conhecemos aqui, tenho conhecimento, o senhor é policial civil? Sim. E trabalhou, ainda trabalha na delícia de homicídios, é isso? Na realidade, faz uns dois meses que estou no oitavo distrito, mas trabalhei na homicídios. Na homicídios, né? E quero crer que atua na investigação desse fato aqui, né? Tá, então, imagino que o senhor não tenha qualquer vínculo com os fatos nem com as pessoas? Não. Tomou conhecimento e trabalhou por conta do seu trabalho como policial civil, né? Isso. Tá, então o senhor será ouvido como testemunha, parece que o compromisso legal diz a verdade, só que podem responder por um crime de falso testemunho, ok? Sim. Em relação à presença deles aqui em plenário, algum problema? Não. Tá, tá ótimo. Quem conversa com o senhor, então, a doutora Tiziane, a promotora de justiça, tem a palavra. Obrigada, excelência. Bom dia, tudo bom, Blanchet? Você, então, está agora em outra delegacia que não mais na DH, não é isso? Acabou de desclarecer aqui para o doutor juiz. Bem, quanto tempo o senhor passou trabalhando na DHPP? Ah, entre indas e vindas, acho que quase 10 anos. Quase 10 anos. Então, o senhor tem uma experiência larga na DHPP, confere? Ok. A gente está, porque o porquê da minha pergunta, a gente já vai entrar aqui nas razões pelas quais a gente está fazendo isso, tá, Blanchet? A gente tem aqui uma investigação de um homicídio do David, tá? O David Prez, ele aconteceu, o fato aqui aconteceu há muitos anos, a gente está falando de fato de 2013, tá? E eu vou tentar puxar o máximo aqui a tua memória. Não sei se vai ser possível entrar em muitos detalhes, mas o que o senhor puder trazer de lembrança, desde logo, nós agradecemos. Sim. E o porquê, eu acredito que o meu colega tenha feito aqui a lembrança de te arrolar. Há alguns detalhes aqui, Blanchet, que ligam muito à acuidade, né, a própria diligência investigativa de inteligência, ou seja, dos senhores capitaneado pela autoridade policial. A época quem era o delegado, presidente das investigações? Eu não lembro, mas se eu me engano era o Chequitai nas diligências que eu fiz. Houve mudança de condução investigativa na época, sobre a presidência de delegados? Eu acredito que não, não lembro exatamente. Tudo bem, não tem problema, vamos lá. Olha só, o senhor se lembra, assim, desse fato aqui, em que tem a pessoa do David Prez como vítima, se o senhor foi ao local do crime? Então, eu lembro do fato, só que eu não fui no local do crime. Eu fiz as diligências, principalmente, da bilhetagem dos telefones dos réus. Mas no local eu não estive. No local não teve. Naquela época, Blanchet, isso aí é muito importante, havia aquele sistema que tem hoje de que no local do crime só iriam os plantonistas, ou já ia realmente a delegacia que ficaria encarregada de fazer a investigação? Pelo que eu lembre, ia só o pessoal do plantão. Já era mesmo. É, se fosse durante o expediente, um caso mais grave, ou outras equipes de investigação estivessem disponíveis, elas também compareciam. Entendi. Então, na época, o senhor não esteve e participou mais ativamente do que mais nos interessa, que é a amostragem da bilhetagem. Isso. Isso. Mas o senhor está falando da bilhetagem da extração dos telefonemas, da leitura do que veio da TIM, é isso? Isso, exatamente. E das ERBs? O senhor participou daquela leitura bastante cifrada para nós leigos? O senhor participou? Sim. Ok. Para a leitura daquelas modulações de sinais sensíveis, que hoje já é mais tranquilo, a gente já conhece, né? Toma até curso. Na época, era uma coisa, em 2013 a gente está falando, tá? Existia a necessidade de uma perícia ou vocês tinham conhecimento através de uma verificação mais minuciosa? Como é que era feita na época? Era da mesma forma que é feita hoje? O que exigia de expertise? Ou exigia mais de uma dedicação de porta trancada e muito trabalho realmente feito para verificação? O que era? Como é que era feito? Por favor, policial. Era feita da mesma forma que antes. Não havia necessidade de uma perícia. As tabelas que são enviadas pela TIM ou pelas empresas de telefonia, nesses casos das ligações efetuadas, ERBs e etc, são exatamente as mesmas de hoje. Não é a mesma coisa que a extração realizada pelos celulares hoje, que é o que está dentro do celular mesmo, que é a comunicação que é realizada entre o celular e a operadora. É a torre de telefonia. E isso fica na empresa de telefonia, não no celular em si. Então, mesmo sem você ter o celular que vai ser investigado nas suas mãos, você apenas tendo o número do celular ou talvez o e-mail desse telefone, você consegue todas essas informações. não há necessidade de ser feita por um perito, pode ser feita por um investigador, porque essas tabelas elas são autoexplicativas, não há nada de... qualquer pessoa leiga que pegue essas tabelas e com um pouco de... Acuidade, né? Acuidade ela consegue perceber, porque informações como o azimuth e etc, em regra você aprenderia isso no teu segundo grau. O que é azimuth? Explica aqui pra gente. Quando você pega a rosa dos ventos, que é a mesma coisa que onde está a bússola, ela vai apontar pro norte, sul, leste e oeste. O azimuth seria a relação gradual, qual que é o grau que está apontado esse determinado objeto. Objeto, a localização de um objeto. Isso. Na questão do celular, o azimuth, ele vai ser de onde que a torre está apontando pro celular. Ela vai dizer em qual grau, mais ou menos, que essa torre está apontando pra se conectar com o celular, e isso fica registrado em todas as operadoras de telefonia. Entendi. Qualquer pessoa aqui que fizer uma ligação agora, vai ficar registrado mais ou menos em quantos graus que essa torre está apontando pra fazer essa conexão com o celular. Entendi. Te pergunto o que é azimuth, porque é você que é o autor do relatório que mais contém, não é isso? Isso. O Zenato Blanchetti. Você e MCE Alves de Campos. Isso, era meu parceiro na época, mas ele já está aposentado. Isso. E aí, nesse relatório que consta aqui, excelência, eu me refiro, caso as defesas queiram saber ao que eu me refiro, e os jurados também, eu estou me referindo precisamente ao relatório de movimento 19.33, página 174 e seguintes. É o relatório da bilhetagem dos telefones celulares. E você usa essa expressão, o azimuth. E usa também a questão de algumas atitudes de coordenadas, de coordenadas geográficas para situar. E a minha pergunta é, naquela época, 2013, a quantidade de antenas para captação de sensibilidade, para herbe, quantas herbes foram sensibilizadas? Tinha menos do que tem hoje, naquela região? Ah, isso, eu não vou poder responder. Teria que ver com as empresas telefonias, mas eu acredito que não tenha mudado muito isso daí. Isso, é isso que eu quero saber. Tá bom. Ok, então. Vamos lá. Vamos partir agora para uma explicação em relação ao teu relatório que tem a ver com as investigações. Esse teu relatório, ele já veio com a própria identificação do telefone da Patrícia, não foi isso? Isso. Se lembra de como veio? Se eu não me engano, ela mesma que passou o número dela. Se eu não me engano, está no depoimento, mas eu não posso afirmar com certeza. Não lembra, né? Se eu não me engano, ela mesma que deu o telefone dela. Tá certo. Isso aí é outro detalhe aqui da investigação. Tá certo. Eu queria que o senhor me explicasse uma questão aqui do teu relatório, que eu realmente, na minha condição aqui de leiga e também para situar aqui a pessoa dos jurados, tá bom? Existe uma indicação, precisamente aqui desse relatório de movimento 19.33, que demonstra uma ligação entre esses dois réus, sendo feito, se eu não me engano, em campo magro é campo largo, campo largo, desculpa, de um determinado momento. Existe a possibilidade dessas duas pessoas não terem feito essa ligação, de um estar em matinhos? Existe? É isso? Porque... Sim. É porque o meu telefone pode estar na mão de qualquer outra pessoa. Eu não posso com certeza dizer que o meu telefone, a ligação foi feita exatamente por mim. Porque eu sei que o número que estava cadastrado por eles, realizou aquelas ligações ali. Eu não vou poder afirmar que foram eles realmente que pegaram o telefone, se eles emprestaram para alguém e... Entendi. Ou se esse telefone também já teria sido passado para outra pessoa ou não. Então, eu não posso afirmar que realmente foram exatamente eles. Exatamente eles, mas os celulares eram. Os celulares eram. Estavam cadastrados no nome deles, batia a Herb com a localização com a residência deles, então todos os indícios levariam a crer que a grande possibilidade de serem eles mesmos que efetuaram as ligações. Entendi. Me conta outra coisa, a questão do carro lá no local do crime. Se lembra disso? O carro que foi queimado, incinerado? Eu lembro pelas fotos do local que tinha o carro, mas eu não lembro nem qual modelo que era. Isso, é isso que eu queria saber também. Porque consta aqui que o carro teria sido um carro que era um Uno, entretanto tem essa questão que o carro da vítima seria um carro vermelho, que ele teria se deslocado para esse encontro amoroso com a Patrícia, com essa suposta pessoa aí, com que ele teria esse encontro afetivo, e ficaria nessa dúvida, que carro seria esse que teria sido incinerado? Eu não me recordo. Não lembra desse detalhe? Não me recordo. Tá certo. Se lembra das diligências que foram feitas, não sei se o senhor participou disso, para a identificação dessa figura chamada índio? Essas foram praticamente todas eu mesmo que fiz. Isso. Eu não me recordo agora de ter identificado ele de verdade. Apesar de ontem eu ter olhado meus relatórios, eu vi que eu identifiquei uma pessoa que não tinha as mesmas características que foram dadas pela Patrícia. E normalmente eu não esqueço das coisas. Eu lembro que toda vez que eu... Agora, quando eu passo pelo sítio cercado, que são várias vezes, todas as vezes que eu passo naquela região, eu lembro do índio, e eu lembro de não ter identificado e ainda ficar aquilo na cabeça. Se eu achar esse cara, eu ainda vou encontrá-lo. Eu lembro que tem um relatório que eu não identifiquei e tem um relatório que eu identifico com uma pessoa que eu não lembro como que me passaram, que seria aquela pessoa. Se eu não me engano, eu acredito que foi o Marcos que me passou um outro índio para identificar... Ele me passou um índio. Só que... É, para daí... Só que realmente índio é uma... No Brasil, é apelido de neguinho, índio, polaco, você fica extremamente difícil você identificar realmente alguma coisa. Então, seria muito fácil passar uma outra pessoa para que minha diligência fosse para o lado errado. Pela fala aqui da Patrícia, pelo menos nas várias declarações que ela deu, ela trouxe uma indicação muito forte fenotípica dele. Sim. Até para mim ficou muito forte. Até fiz uma imagem. Ela traz um homem de uma estatura média, com o rosto bastante defasado de marca de acne, com cicatriça, se eu não me engano. Com a pele morena, com o cabelo até aqui, bastante discreto, que usa sempre o mesmo tipo de roupa de motorista, de cobrador de ônibus. Motorista ou cobrador de ônibus. Exatamente. Com o cabelo aqui. E que teria passado um tempo em Mato Grosso. Eu fiz uma imagem dele aqui. Eu também. E que não se colocava com nenhuma das pessoas indicadas pelo Marcos. Naquele raio, é essa a pergunta que eu tenho para te fazer, diante dessa minha afirmação. Naquele raio de localização ali, daquela região toda do Botia Tovinha. Era isso, Santa Felicidade e Botia Tovinha. Exato. Vocês fizeram aquela amostragem que vocês geralmente fazem de colocar aquela situação. Quem é que tem essas características? Na época já era possível fazer o que geralmente vocês fazem hoje? A gente não tinha um álbum de fotografias que desse para achar esse tipo de suspeito. Até porque eu acho que ele nunca tinha tido problema no Paraná. No Paraná, não é? Então dificultaria muito. Eu fiz toda a... pelo menos com o apelido de índio. No sistema do CIGEP, que na época era o SRP, que era o de todas as pessoas que foram presas no Paraná. Daria para fazer mais ou menos a... Não era uma busca muito boa, mas dava, eu verifiquei. Foram diversos nomes, separei alguns que poderiam ser, levei para a Patrícia, mas não foi realizada a identificação dele. E ela mesma falou, né? Não, não eram nenhum daqueles. Não eram nenhum daqueles. Entendi. Tá certo, então. Se lembra, policial, de alguma coisa digna de nota sobre a amostragem aqui de Herbes? Algum sinal, algum hiato aqui que vocês perderam? Alguma situação que não coincidia com o depoimento da Patrícia? De momento, assim, não. Mas eu lembro que o depoimento deles, de todos, era bem contradizente. Um do outro, até mesmo com as ligações ali. Eu não lembro exatamente, mas eu lembro que a gente ficou bem encucado com todos esses depoimentos, assim, e com o que caía nas Herbes. Isso. Pois é, mas, entretanto, vendo... Não sei se você acompanhou a... Porque a Patrícia deu várias declarações. Sim. Mas teve uma que ela disse que ia contar tudo. Uhum. Essa declaração, com as Herbes, você viu muita descoincidência ou você viu mais coincidência? Eu não lembro nesse momento o que ela disse exatamente. Está tudo bem. Mas as Herbes, com os interrogatórios desses dois, havia muita descoincidência, muita... Havia. Eu lembro que havia. Entendi. Essa questão mesmo dos celulares, de onde estariam, era isso que o senhor situa especificamente? Isso. O senhor se lembra se eles terem apresentado o álibi que, pelo menos, dava para encaixar nessa situação aqui? Não, eu não lembro de nada que me chamasse a atenção e realmente me segurasse contra isso. Entendi, então. Tem mais alguma lembrança de algo digno de nota? Dez anos atrás é meio difícil. Eu sei que é. Eu vi aqui, quando eu vi o teu nome... Tá bom. Olha, eu agradeço muito a tua colaboração prestada em juízo, tá, Blanche? Muito obrigada. Boa sorte lá no Novo Distrito. Tchau, tchau. Obrigada, Silêncio. Pelos defensores, alguma pergunta? Vai ser seguido a ordem da deus? Minha parte é indiferente. Se não houver acordo, podemos seguir aqui. De Nalva, Marcos e Patrícia Furlan, que é a ordem que está aqui, né? Mas, tanto faz. Essa vai ser a ordem de fala também? De novo, né? Quem decidir são os defensores. É acordo com o que for melhor para... Essa aí ou dentro dos concursos? Você quer essa ordem de novo? Para você? Para você, para você, para você. Se eu estou deixando ele de acordo, então segue essa ordem. Se depois entenderem que a casa é alterada, também fique à vontade. Bom dia. Bom dia. É pela defesa da Rede Nova. Eu só tenho uma pergunta. O senhor chegou a ler o relatório da autoridade policial em relação ao resultado dessa investigação de quebra de sigilo telefônico? O relatório do delegado, não. Não? Não. O senhor tomou ciência de que foi quebrado o sigilo do telefone, além da Repatrícia, também da Dinalva e do Marcos. Sim. Se não me engano, fui eu mesmo que solicitei o delegado. O senhor tomou ciência do resultado final dessa quebra de sigilo telefônico? Do Marcos e da Dinalva. Se não me engano, os telefones não conseguiram bater em exatamente alguma coisa. E o senhor tomou ciência de que o delegado destacou aqui no relatório dele de que os telefones se encontravam, que eles não sabiam definir o local exato dos telefones, mas que estavam em campo largo? Não, não, porque eu não li o relatório do delegado. Não tomou ciência disso também? Não. Não. O senhor não chegou a analisar essa quebra do sigilo telefônico da Dinalva e do Marcos e confrontar? Se eu não me engano, fui eu que analisei a do Marcos e a da Dinalva e eu lembro que elas foram inconclusivas. Eu não lembro exatamente o que tinha nela, mas eu lembro que foram inconclusivas. Mas não apareceu nessa sua investigação a cidade onde estavam os telefones? Não me recordo no momento. Eu, se não me engano, tinha um SMS nelas e não lembro se o SMS era o suficiente para ter certeza quanto às cidades ou à localização. Tinha que dar uma olhada no meu relatório novamente ali e nas bilhetagens das operadoras. Perfeito. Sem mais perguntas, senhor. Bom dia, policial Luiz Renato. Meu nome é José Valdeci de Paula, sou advogado do senhor Marcos e tenho algumas perguntas ao senhor. Partindo pela sua requisição do relatório de bilhetagens, o senhor que pediu ao delegado a quebra dos números, né? Claro que eu não vou lhe perguntar os números porque não seria totalmente necessário, mas o telefone que a Patrícia indicou, lá na época dos fatos, é o mesmo que o senhor pediu depois a habilitagem que veio o relatório, não? Foi no mesmo telefone que ela... Ela que indicou. Ela que indicou o telefone. O telefone dela, até na hora que saiu a situação cadastral, estava no nome dela realmente o telefone. Perfeito. E esse telefone, o senhor teve conhecimento, informação? Se é o telefone que ela alega ter sumido lá no restaurante, tem que ter alguma coisa? Sim. É para ter sido o mesmo telefone, só que ela nunca realizou o BO do extravio ou do furto ou do roubo ou do que possa ter acontecido com esse telefone. Então a pergunta é objetiva. É o mesmo número que ela alega que perdeu. É o mesmo número. E que eventualmente foi feito a... Sim. A presença. Perfeito. E uma outra pergunta que a doutora até levantou ali, achei muito pertinente. É um outro telefone que pertencia na época ao senhor Marcos, mas que estava em nome da Patrícia, lá na operadora, até estar juntado aos autos, quando ele mesmo solicitou que passasse por seu nome. Mas na época estaria em nome dela. E esse telefone, Movimento 1934, Folhas 160, está apontando que no dia dos fatos eles trocaram mensagens. A pergunta é, é possível afirmar que essas mensagens trocadas foi entre o senhor Marcos e a senhora de Nalva? Eu só posso afirmar que foi do telefone deles. Mas que se alguém pegou o telefone e realmente utilizou o telefone, não há como eu saber. Finalizando, esse numeral 8524-5663, que trocou essas mensagens, para a questão de informação, ele pertencia à senhora Patrícia e não ao senhor Marcos. Essa era a ponderação. Então, agradeço as suas respostas. Silêncio de boa palavra. Doutor Vitor, alguma pergunta para a Defensoria Pública? Eu só vou fazer aqui em pé, porque é ruim você ficar olhando para lá e ficar de gosto para os jurados. Luiz, né? Isso. Luiz, só uma questão aqui. Explica para a gente o que é Herb, porque às vezes o jurado fica meio perdido. É a estação rádio base. Seria o local onde está a torre que é utilizada pelo celular. Quando a gente faz a ligação, esse celular se conecta a uma torre, que daí se conecta a outra torre para enviar para o celular destinatário. Essa estação rádio base é o que fica, por exemplo, se o senhor fizer uma ligação agora, vai ficar marcada qual que é essa estação rádio base, onde vai estar a localização dessa torre, com uma coordenada geográfica, o endereço, e indicando esse azimuth que eu tinha falado, que seria mais ou menos onde estaria o celular do senhor. Entendi. Mas assim, só para eu entender, esse celular, vocês chegaram no celular da Patrícia como? Como é que chegou a investigação até ela? Se eu não me engano, foi pelo próprio depoimento dela, falou, o meu celular é esse numeral. Entendi. Então assim, desde o primeiro momento que a Patrícia chega lá na delegacia para conversar com vocês sobre essa investigação, ela contribui para essa investigação? Sim. Ela nunca negou se esse celular não é meu? Nessa questão, sim. Nessa questão do celular, ela contribuiu para passar no numeral, sim. Tá. E o relato que a Patrícia dá lá na delegacia, ele bate com essa outra investigação que você fez, que é pegar a Herb, ver o celular da vítima, ver o celular de onde ela estava? A história dela é verossímil? Eu não me lembro exatamente, mas eu lembro que o depoimento dos três era bem incongruente. Tá, mas assim... Eu não lembro. A Patrícia, ela conta, olha, eu fiz isso, eu liguei e estava em casa. Isso bate com a sua investigação, com a sua perícia de Herb, e fala assim, então olha, realmente a Patrícia fez a ligação, o celular da Patrícia, vamos dizer assim, né? Sim. Mas vamos dizer assim, o que a Patrícia falou lá, olha, eu fiz a ligação de casa, a antena do celular dela capta na casa dela ou é em outra cidade, no bairro? Eu não me recordo do depoimento dela exatamente, não vou poder responder. É, beleza. Essa questão do índio, assim, vocês não conseguiram achar a pessoa que é esse índio? Pelo que eu me recordo, eu não achei. O que ele teria feito no crime? Ele teria, pelo que eu lembro, ele seria a pessoa que realmente executou o homicídio. Teria sido quem efetuou a facada. Tá, mas assim, como ele fez isso? Se foi de frente, se foi de costas, se foi escondido? Isso chegou à informação daquela polícia? Não, não, não. Ele não sabe se foi uma pessoa, se foram duas, se foram três, se ele foi amarrado? Não, não. Luiz, só uma última pergunta, que eu tenho sempre essa curiosidade aqui, né, porque toda vez que vem alguém aqui de erva, eu pergunto, assim, se existem duas torres no mesmo lugar, qual, como é que a gente sabe qual é a torre que vai captar? Eu acredito que isso seja uma formação mais técnica da operadora, mas se não me engano é pelo número de conexões. Extrapolou o número de conexões numa torre, ele acaba jogando por uma mais longe, mas a princípio seria a da torre que está mais próxima. Tá, e uma última pergunta que eu faço para o senhor, lógico, pela experiência que você tem, né, como policial e ainda é policial, o comportamento da Patrícia, todas as vezes que ela foi lá, porque ela foi ouvida duas vezes na delegacia, né, acho que até três, ela foi ouvida aqui em juízo, mais uma vez, ela contribuiu para a investigação? A princípio parecia que ela queria contribuir, mas quando ela chegava na delegacia, dava a impressão que ela estava com medo. Mas ela estava com medo do quê? Não sei. Ou com medo de alguém ameaçar ela? Não sei, ela nunca chegou a comentar, mesmo a gente perguntando, ela não afirmava se era por causa de uma coisa ou de outra. Mas ela parecia estar com medo. Eu lembro de já ter perguntado para ela se ela estava sendo ameaçada, mas não lembro de uma resposta exata, então acredito que ela não chegou a falar que estava sendo ameaçada, senão a gente já teria até pedido uma temporária, preventiva, ou que fosse cabível. É, pelo depoimento dela, a informação que tem no processo, pelo menos quando ela vai a segunda vez na polícia, ela disse sim que foi ameaçada, aqui ela diz também que foi ameaçada, né? Não me recordo. Tá bom, estou satisfeito, obrigado. Pelo conselho de sentença, jurados, alguma pergunta? Tem só para vencer a gente com o microfone, por favor, Arthur. Tem. No canto lá, por favor. Excelência, minha dúvida com o policial é só se as torres localizam só a ligação ou também as mensagens, porque, querendo ou não, é uma conexão entre os celulares, se elas também direcionam no momento que a mensagem é enviada? Pelo que eu lembre, eu acho que só as ligações. As mensagens eu não tenho certeza agora, eu acho que a mensagem não fica registrada qual que é a torre que foi utilizada. E essa localização da torre é pelo chip ou é pelo... É tanto pelo chip quanto pelo e-mail. Ela vai feita pelas duas. Fica registrado tanto o e-mail quanto o chip. Na realidade, a gente pode até monitorar tanto... Se a gente tiver só o e-mail da pessoa, a gente pode ir pelo e-mail. A pessoa pode mudar o chip quantas vezes ela quiser. Se continuar com o mesmo aparelho celular, a gente consegue continuar com essa monitoração. Ou pelo chip. Se você tirar o chip do celular e colocar em outro, a gente vai saber que foi trocado, que vai ficar registrado, que foi colocado em outro e-mail. Ok. Pelas demais, alguma pergunta? Não, tá. Luiz Senato, eu não tenho perguntas. Eu agradeço a sua presença. A gente encerra, tá bom? Obrigado. Obrigado. Não tem problema. Até porque o julgamento tem transmissão pelo YouTube, independente se encaminhar link ou não para ela, ela está assistindo, se assim desejar, do celular dela. E também, se o interrogatório, parece que a Defensoria Pública costuma dispensar, não sei se vai ser o caso isso hoje, também não vai ter o interrogatório, digamos assim, dá no mesmo. Ela não é obrigada a comparecer, né? Em relação ao acompanhamento, como eu disse, transmite pelo YouTube, podemos encaminhar o link para ela também, sem problema algum, vai dar no mesmo, independente aqui de decisão do juiz, ela tem condição de acompanhar. E aí, em relação ao interrogatório, como o senhor disse, eu ia conversar com ela, e no segundo momento, então, a gente aborda essa questão. Mas, na verdade, a pergunta que eu fiz, Turvito, não é em relação à presença ou não dela, ela foi intimada, tem conhecimentos, se ela não quiser comparecer também, fica a critério dela, sem problema algum, né? A lei permite que assim se faça. A pergunta foi mais quanto a testemunha aqui, deixa eu só ver o nome dela, William Fabrício Marques Pereira, o Álvaro e o Arthur estão entrando em contato com o oficial de justiça e com a própria testemunha, mas, de repente, se for uma pessoa que é do convívio dela e ela tiver já o contato mais fácil, a gente já resolve sem maior atraso. Mas, prosseguimos aqui, então, e na medida que for, a gente vai conversando. Pode iniciar ali, por favor. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. O nome completo do senhor, qual que é? João Preiss. João, em relação aqui a Dinalva, o Marcos Alberto e a Patrícia Furlan, as pessoas são acusadas aqui, né? O senhor conhece, sabe quem são as pessoas? Eu conheço a Dinalva. Tá, a Dinalva? Dinalva. Ok. O senhor tem algum parentesco com ela? Não. O senhor será ouvido como testemunha, presta que o compromisso legal dizer a verdade, sob pena em responder por um crime de falso testemunho. Eu observei na minha anotação, o senhor tem parentesco com a vítima, em verdade, né? O irmão da vítima. Irmão. Tá, tá ótimo. Quero crer aqui, já foi questionado o senhor a respeito da presença dos acusados, Dinalva, Marcos e a Patrícia não estão presentes, né? Mas estão só do Dinalva e do Marcos. E o senhor disse que não gostaria que eles estivessem em plenária quando o senhor preste depoimento, é isso? Com certeza. Tá, senti constrangido com a presença deles? Fico constrangido. Tá, tá ótimo. Não tem problema. Eles aguardam lá fora, entendo perfeitamente. As perguntas que eu faço, na verdade, são mais de prática, preciso fazer o registro. Então, nós prosseguimos aqui, então, sem a presença deles, conforme já dito. Quem vai conversar com o senhor a partir de agora, a Torre Tiziane, ele é promotora de justiça, tem a palavra. Bom dia, senhor. Bom dia. Tudo bom, senhor João? Meu nome é Tiziane, tá? Sou promotora de justiça. Inicialmente, queria aqui prestar minha solidariedade ao senhor, à sua família, pelo que os senhores tiveram que suportar por conta dessa ação criminosa, tá? Então, fica aqui registrado o meu pesar, minha solidariedade, não só o senhor, também extensiva à sua família. E meu nome é o nome do Ministério Público, tá? Ok. Seu João, eu, analisando aqui os autos, eu vi que o primeiro nome, digamos assim, né, que surge pela própria vítima é o teu nome, né? O teu nome é um dos primeiros nomes, não só a título de registro do boletim de ocorrência, como o teu nome é o primeiro nome que surge aventando uma primeira possibilidade aqui de contexto situacional sobre a morte da vítima. Não é isso? Sim. É. Eu vejo aqui, em bom português, na capa praticamente do processo, né? Eu estou me referindo precisamente na portaria do inquérito, na página 13. Na página 13, já consta aqui no item 5, intimar Elton Assis Ribeiro da Silva e Dinalva Andrade Batista. E no BO, eu vejo aqui a indicação, possivelmente aqui, né, do nome da Helena, e depois uma informação, ainda aqui no registro dos autos, página 35, do teu nome, dizendo que teu irmão não tinha problema, o único problema que ele tinha era com a ex chamada de Nalva. Sim. E aí eu queria, por favor, a primeira pergunta que eu te faço é essa. Teu irmão tinha inimigos antes de morrer? Que eu saiba, não. Isso. Só que o senhor falou lá na polícia que era para dar uma olhada em relação a isso. O que é que te animou a falar isso para a polícia, para os policiais? Dizer, ó, ele parece que o único problema que ele tinha era uma situação de uma investigação de paternidade, que ele estava em relação a uma suposta filha, né, que ele teria tido com a ex. Nos explica aqui que história era essa, por favor. Eu não tenho muito a dizer, porque... Do pouco que o senhor sabe. A mesma coisa que o senhor falou na época para a polícia. Fique à vontade. O que eu sabia é que ele tentava reconhecer uma suposta filha, né? Isso. E é isso que culminou a morte dele. Pelo que eu sei, né? Entendi. E o senhor não sabia, por exemplo, de inimigos, que ele devia dinheiro a A, B, a C... Não, isso eu não sabia. Não, né? Não. E a família sabia de alguma coisa, depois disse para o senhor, ó, não, ele estava sendo procurado por ameaças, ele tinha vários inimigos, ninguém tinha registro disso, né? Eu não sabia nada disso aí. Nada, né? Nada, nada. Ok. E me diz outra coisa, o Henrique, que era o irmão que era mais próximo a ele, mais próximo até do que o senhor, não é isso? Sim. O Henrique te falou alguma coisa, que ele tinha uma outra inimizade, que ele estava sofrendo outro tipo de ameaça, que ele tinha um outro problema com alguém, que não esse problema com a Dinalva? Não, não, senhora. Não falou nada. Não, né? Não. Ok. Então vamos para essa questão que ele tinha, né? Esse único problema que ele tinha com a Dinalva. O senhor conheceu a Dinalva? Conheceu o período que ele estava se relacionando com a Dinalva? Eu conheci pouco ela. Pouca eu conheci. Eles chegaram a morar juntos? Moraram. Tá. No período que eles moraram juntos, moraram juntos quanto tempo? Olha, eu, o tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, mas acho que ele morou uns quatro meses com ela. Pouco tempo, né? Eu acho, eu acho. E pelo que o senhor sabe, né, esse tempo, esses quatro meses, que seja, foi um período tranquilo, foi conturbado, a relação era uma relação conturbada, tenta nos descrever como é que o senhor via aquela relação enquanto eles estiveram juntos. A princípio, era tranquila a relação deles, tranquila. A princípio, tranquila. E em que momento mudou? Eu não sei precisamente quando mudou. Mas acabou rápido. Acabou rápido. Inclusive, ela trabalhava em frente, como posso dizer assim, numa fábrica de salgado, que era em frente de casa ali. Quem trabalhava? O Davi e a Dinalva. Davi? É, o meu irmão trabalhava ali. Sim, ele trabalhava onde? Nessa fábrica. Ah, tá. Eles se conheceram lá. Se conheceram ali. Entendi. Ah, tá. Se conheceram lá, passaram a se relacionar. Entendi. Tá. E agora me conta. Aí eles ficaram esses quatro meses, aí eles se separam e ela volta pro ex-marido dela. Sim. O Eliton. É isso mesmo? É. Isso. Se relaciona. Volta a se relacionar com ele. E é a partir daí que surge a gravidez dela, é isso? Sim. E aí fica a dúvida, se é do teu irmão ou se é do Eliton. Com certeza. E aí, quem é que registra essa criança? A princípio, acho que foi o Eliton que registrou. Ele registrou a Ariane como filha dele? Como filha dele. Ok. E o teu irmão? O senhor se lembra como é que ele ficou nessa situação? Ai, nossa, olha, a filha pode ser minha. Como é que é? A princípio... Nos fala aqui como é que ficou teu irmão. A princípio, ele ficou indignado com a situação. Ele achava que era dele? Ele achava que era dele. Aham, entendi. E o senhor lembra, ou o senhor participou desse evento? Estou te falando porque a tua irmã, Helena, ela chega nos dizendo a instrução que teve um momento que a Dinalva leva o bebê para a família de vocês conhecerem. E aí o senhor estava nesse dia? Não, esse dia eu não lembro que você estava, mas acho que eu não estava, não. Tá. E aí disse que a Dinalva leva o bebê para a família de vocês conhecerem. E aí o David estava lá e tal, e o senhor se lembra? Não participou então dessa... Eu não participei disso aí. Aham, entendi. E aí o Wellington registra a criança. Em que momento o senhor se lembra que a pessoa do teu irmão entra com uma ação de investigação de paternidade questionando aquele registro que o Wellington fez em nome dele? Eu só não sei, não posso responder porque eu não sei. Aham, entendi. Ok. Então vamos voltar aqui um pouquinho em relação a esse período. Se lembra de a família ter ficado um pouco indignado com essa ação? Se ele gastou muito dinheiro para entrar com essa ação na justiça, o teu irmão? Não posso responder porque eu não sei também. Entendi. A ação está aqui, tá? Foi feita, parece que numa faculdade, porque ele não ganhava muito bem. Quanto é que ele ganhava na época? Eu acho que um salário. Ele, qual era a profissão do David? Ele não tinha profissão fixa. Aham, ele quando morreu, na época que estava morrendo, ele era auxiliar de serviços gerais, confere. Ele trabalhava num prédio, inclusive meu irmão, meu irmão, que era síndico desse prédio. Isso, isso. Ele estava lá em auxiliar de serviços gerais. Se eu lembro, mais ou menos, quanto ele ganhava? Ele ganhava, eu acho que um salário mínimo. Ele tinha um carro na época? Na época ele tinha um corcinha. Um corcinha vermelho, né? Isso. Entendi. E na época, na época dos dias ali que ele estava para morrer, ele estava namorando alguém, ele estava paquerando alguém, ele tinha algum relacionamento? Que eu saiba, não. A gente vai chegar nisso daqui a pouquinho, tá bom? Então ele estava envolvido nessa ação de investigação de paternidade em relação à Ariane, não é isso? Sim. Ok. Na família, havia alguma resistência do tipo, ah, para de cutucar essa história? Havia algum tipo de briga por conta desse assunto? Não. Uma vez eu falei para ele, larga disso. Qualquer coisa ela vem para você, mais tarde ela vai vir para você. Entendi. O senhor teve conhecimento se a Dinalva depois acabou fazendo um teste de paternidade da menina com o tal do Eliton? Eu não tenho certeza. Não sei. Não posso. Tudo bem. Beleza. E aí a gente vai para a data do fato. Qual foi a última vez que o senhor viu o teu irmão? Foi antes dele morrer. Quando? Um dia antes, dois... Acho que foi num domingo. Ele morreu no domingo, né? O 19 é o domingo. Exatamente. Ele morreu num domingo. Momentos antes eu falei com ele, mas eu não sabia se ele ia lá. Vamos lá. Então vamos para esse momento. O senhor sabia que ele estava empolgado no domingo? Eu também vou perguntar se ele estava empolgado no domingo. Com um suposto encontro amoroso que alguém, alguma mulher estava falando com ele? Ele falou quem era essa mulher? Ele falou alguma coisa nesse sentido? Como é que foi? Nos conta qual foi a conversa que o senhor teve com o teu irmão, a última conversa que o senhor teve com o teu irmão. Não, eu conversei rápido com ele. Que horas foi essa conversa? Acho que foi umas três, duas e meia. Por volta do meio-dia? É, por volta do meio-dia. Do domingo. Por favor, continue. Como foi? Falaram o quê? Não, ele só falou que ele ia sair. Só isso que ele falou. Mas com que ele se encontrar, isso eu não sei. Ele não falou. Entendi. No teu depoimento, dado a mais, há muito tempo atrás, mais de dez anos, por assim dizer, o senhor teria dito o seguinte, vou tentar puxar a tua memória, tá bom? Para ver se ajuda a mais. Eu estou na página 36, caso os jurados queiram ver. O senhor afirma que a vítima estava obcecada pelo reconhecimento, tá, tá, tá. E o senhor que falou, conversou com ele entre 12, 13 e 30. E ele falou que tinha uma moça, né, que não conhecia, e que tinha marcado o encontro 19 horas. Excelência, é questão de ordem. É questão de ordem. A promotora está lendo. Ele não lembra. Eu fiz uma afirmação de uma linha e vou perguntar para ele. A senhora está dando para ele o que ele falar, Excelência. Eu estou lendo uma linha e eu vou fazer uma pergunta, porque eu estou... Mas a senhora está lendo o depoimento dele, Excelência. Eu li uma linha e vou fazer uma pergunta. Eu não estou induzindo. Eu também quero colocar a minha... Não, não estou lendo um depoimento. Eu li uma linha e vou fazer uma pergunta. A questão é que se resolve de uma maneira mais fácil, né? Qual que é a pergunta, doutora, Excelência? A pergunta é essa. Se ele falou o nome da mulher que ele iria para o encontro às 19 horas. Nós estamos tratando de um fato de mais de 10 anos. É natural. A pergunta é essa. Se o senhor aguardasse eu terminar de falar, ouviria a pergunta. Senhor João, o senhor se recorda disso? O nome. De que ele falou que iria se encontrar com uma mulher, enfim, com uma pessoa. E quem que era essa pessoa? O nome dela? Ele não falou quem que era a pessoa. Ele não falou. Não citou o nome dela. O que ele falou exatamente para o senhor a respeito disso? Ele só falou que iria se encontrar. Só isso que ele falou. Mais nada. Mas ele justificou por quê? Não, não justificou. Como ele iria, por que iria, o que aconteceu? Não, não, não. Tá ótimo. E o nome da pessoa também o senhor não sabe dizer. Não, isso eu não sei. Pode prosseguir, doutora. Obrigada, Excelência. O Henrique, teu outro irmão, que tinha mais contato com ele. Ele falava que todo domingo parece que se encontrava com ele. Nesse domingo, os encontros que o Henrique tinha eram mais ou menos que horas? Se lembra? Não lembro. Tá. Se lembra se o Henrique manteve o encontro com ele nesse dia ou foi frustrado por conta desse encontro? Eu acho que fui frustrado por conta desse encontro. Entendi. Tá certo. Quando ele não apareceu no domingo, vamos lá, tá? O Henrique te falou, é realmente, ele me contou também que teria um encontro. Ou o Henrique não sabia de nada? Eu não sei dizer. Não sabe dizer? Não sei dizer. Tá certo. O senhor se lembra, eu estou te perguntando isso porque essa informação é desconincidente do teu depoimento em juízo dado anos depois, tá? O senhor se lembra dele ter se queixado de ameaça? Teu irmão, que morreu, o David, se queixava de ameaças? Ameaças. De ele estar incomodado, gente ligando pra ele, ele estar com medo dessa ação de investigação, ou dívidas que ele eventualmente tivesse, ameaças que ele estivesse recebendo. Não. A princípio eu não recordo se ele tinha recebido ameaça, ele não falou. Ele só falou que é. Ele só falou uma coisa, que era gente muito perigosa. Só isso que ele falou. Quem que era muito perigosa? Não sei. Sim. Essa questão da dinávada ou outras coisas? O que é que era muito perigosa? Acho que era a situação envolvendo a dinávada, isso que ele falou. Ah, tá. Ele se referia à situação. Foi pro senhor que ele falou que eu não sei o que ela viu naquele traficante. Foi pro senhor que ela falou isso? O senhor é esse irmão? Não, eu não sou esse irmão. Tá certo. A mãe de vocês, ela aceitava o relacionamento dele com a Dinalva, apoiava ou ela... A princípio ela apoiava. Entendi. Ela recebeu bem a criança quando a Dinalva foi lá levar? Eu não sei se ela recebeu bem porque não estava lá. Entendi. Tá certo, então. E o carro, o Corsinha Vermelho apareceu? Foi queimado. Na cabeça dos senhores, aquele carro queimado ao lado do cadáver é o Corsinha Vermelho. Inclusive a placa era a mesma. Entendi. Entendi. Tá bom, então. Seu João, eu vou agradecer a tua colaboração aqui prestada em justiça. Tem mais alguma coisa que eu não tenha perguntado que o senhor tenha descoberto e que seja importante falar? A princípio era só isso. Muito obrigada, seu João. Sem mais, excelência. Pelos defensores, alguma pergunta? Sim, excelência. Pela defesa da Dinalva, seu João, um bom dia para o senhor. Bom dia. Eu lamento a sua perda, antes de mais nada. O senhor esclareceu na delegacia que o senhor não era muito próximo do seu irmão, não tinha tanto contato a isso mesmo? Não tinha tanto contato com ele, sim. Mesmo assim, sendo irmão, ele costumava comentar com o senhor a respeito dos relacionamentos dele? Não. Com mulheres que ele saía? Que eu saiba, não. Namoro? Não, não comentava. O senhor sabe quem tinha sido a última namorada que ele chegou a apresentar para a família? A última namorada foi a Dinalva, né? Quanto tempo antes dele morrer que ele se separou da Dinalva? Ah, não recordo quanto tempo ele se separou assim, não recordo. Não tinha muito contato com ele. Segundo consta nos autos, ela estaria grávida de uns 28 dias por aí. Ou seja, um mês. E apresentou a menina para ele, segundo está nos autos, em torno de três meses depois que a menina nasceu. Seria mais ou menos isso que a sua família lhe contou? Que o senhor não estava presente, né? Não estava presente. Não recordo. Mas eles chegaram a lhe dizer qual a idade da menina? Não, não chegaram a lhe dizer. Nesse um ano que se passou, o senhor não tomou conhecimento de quem seriam as mulheres com quem ele havia se relacionado? Não. O seu irmão, ele era uma pessoa que costumava sair à noite? Não, não saía à noite. Não saía à noite? Não muito, porque eu sei não muito. A sua irmã comentou que ele gostava de tomar uma cerveja, beber. Ele gostava de tomar... Não que fosse alcoólatra, mas que gostava de beber. Ele bebia em casa ou ele saía para beber? Não, às vezes ele ia num barzinho beber, às vezes tomava em casa. Como o senhor descreve o temperamento do David? Ele era uma pessoa agressiva, era uma pessoa tranquila, era uma pessoa que costumava arrumar briga na rua? Como era o temperamento dele? A princípio era uma pessoa tranquila, né? Se dava bem com todo mundo. O senhor alguma vez ouviu qualquer menção a ameaças que o David pudesse ter feito a outras pessoas? Não. O senhor consegue imaginar o seu filho, ou o seu irmão, perdão, fazendo uma ameaça contra outra pessoa? Que eu saiba, não. Não lembro nada disso aí. E contra uma criança, o senhor acha que ele seria capaz de fazer uma ameaça? Não, pelo contrário. Ele gostava de... Gostava muito da criança. E se essa criança fosse filha dele, ele seria capaz de ameaçar? Não. E ameaçar de estuprar a própria filha? Não, com certeza não. Isso fora de hipótese. Eu lhe pergunto isso porque foi aventado uma questão dessa nos autos, tá? Eu também não acredito, não achei nada que pudesse indicar que o seu irmão pudesse ter esse perfil. Eu precisava esclarecer essa questão. Então ele seria incapaz de fazer qualquer mal à filha? Completamente. Ok. Enquanto ele era casado com a Dinalva, como o senhor descreve esse relacionamento? Era um relacionamento normal de casal ou eles tinham problemas sérios de conflito, intervenção de polícia? Como que era? A princípio era normal. A princípio era normal. Quando a Dinalva esteve lá na casa da sua família para apresentar a menina, o senhor não chegou a conhecer essa menina? Não. A sua família chegou a lhe descrever como é que foi esse encontro? Não. Se foi um encontro amigável, ou se houve briga, ou se houve discussão? Não. A princípio, eu não me recordava. Nada disso. Pelo que o senhor descreveu, o David ficou até feliz com essa notícia de que ele pudesse ter uma filha. E eu acho que até uma conclusão lógica, se a Dinalva de livre e espontânea vontade levou a menina para que ele conhecesse, quando ela levou, ela já estava separada do Eliton que registrou a menina, se ela levou até lá voluntariamente e o seu irmão só soube que existia menina porque ela levou voluntariamente, o senhor acha lógico que ela tivesse a intenção de que ele soubesse que existia menina e que ela podia ser filha dele? Que a princípio, que ela levou a menina lá? Como que o intuito o senhor acha que ela teria levado a filha para que o David conhecesse e a sua família conhecesse? Só para a família conhecer. Acho eu que só para isso. Ok. O senhor falou que o David entrou com essa ação de reconhecimento de paternidade e anulação de registro civil, porque ele gostaria que a filha estivesse no nome dele. Era isso? A princípio é isso. Ele demonstrava interesse de assumir a paternidade e de ser um pai presente? Com certeza. O senhor acredita que ele seria um pai presente? Eu acho que sim. Alguma vez o senhor presenciou a Dinalva se insurgindo contra? Ela já estava solteira nessa época, sustentando o filho sozinha. Alguma vez o senhor presenciou a Dinalva se recusando a aceitar que ele tivesse contato com a menina ou que ele ajudasse no sustento da menina? Não, isso eu não presenciei. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado, senhor João. Os demais? Para a defesa do senhor Marcos, senhor João Prez, bom dia. Bom dia. Meu nome é José Valdeci de Paulo, sou advogado do senhor Marcos, um dos acusados aqui nesse processo. A pergunta é objetiva e simples. O senhor viu Marcos alguma vez? Conhece Marcos ou ouviu falar dele? Eu não vi e não conheço. Certo. Para finalizar, na sua família alguém ventilou que conhece o Marcos? Não, eu saiba não. Estou satisfeito. E aqui externo, pela defesa, os pesares pela morte do seu irmão e recebo os nossos mais sinceros sentimentos. Silêncio, devolvo a palavra. Aqui, mais alguém? Sem perguntas, tá? Pelo conselho de sentença? Não. Senhor João, eu tenho aqui perguntas, são bem pontuais. Eu já entendi que o senhor disse que não era muito próximo dele, né? Não. Próximo, próximo, ultimamente eu não era mesmo. Entendi. Tá. Ele tinha que idade quando faleceu? O senhor se recorda? 49. Tá. E aí também já foi dito, até isso consta aqui na acusação, na denúncia, que ele teria tido um filho que foi registrado por outra pessoa. E até ele, pelo que o senhor relatou aqui, ele gostaria que ele constasse com o pai, enfim, né? Foram as respostas que o senhor deu aqui. Afora, essa criança aqui, que é descrita na acusação, ele tinha outros filhos? Não, que eu saiba não. Não tinha? Tinha alguém que dependesse dele? Até onde eu sei, não. Ele vivia sozinho? Ele morava com a minha mãe, né? Com a sua mãe? Tá. O que que isso no contexto ali representou, ou seja, essa morte violenta dele? Eu faço essa pergunta para o senhor porque não é incomum, por exemplo, só para ilustrar aqui, né? Que algumas pessoas relatam em familiares que a morte trouxe algum tipo, não só a dor, o constrangimento, que é natural por conta da morte, mas às vezes um desobramento que vai além, né? Às vezes contração, por exemplo, de doença psiquiátrica, depressão, algo nesse sentido. No caso da família do senhor, aconteceu algo parecido, algo que deva ser ressaltado aqui? Não. Como um reflexo superior à média, vamos dizer assim? Não, não. Não. Ele trabalhava? Ultimamente ele estava trabalhando com o meu irmão lá no prédio onde o meu irmão mora. A sua mãe não dependia dele? Dependia. Tá, mas dependia em que sentido? Financeiramente? Oi? Financeiramente, por causa do dinheiro, é isso? Não, financeiramente não. Eu dependia mais pela presença dele. Tá. Ela tinha algum problema de saúde, algo que necessitasse da presença dele para atividades corriqueiras ali? Até que eu sei, não. Seria mais pela relação mãe e filho mesmo, né? Mais por isso mesmo. Tá, entendi. Tá ótimo. Eu agradeço a sua presença. Se o senhor a gente encerra por aqui, tá bom? Obrigado. De nada. Com licença, Meritício. Só o doutor Vitor. Doutor Vitor, defensor público ali. Doutor Vitor. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E no segundo momento aqui Legenda Adriana Zanotto 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 E aí por conta disso Legenda Adriana Zanotto 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 William William Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto